E aí amigos, aqui que foi o Lugododot, trazer o voz de vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio de Roblox aqui no canal e hoje meus amigos estou aqui para se tornar fitness. Vocês falaram que o meu avatar estava quadrado, estava gordo, estava feio, então hoje eu estou aqui no lugar certo para deixar o meu avatar bonito, bem definido e malhadinho galera. Então, vamos que vamos, Roblox Fitness, vamos malhar, vamos começar a academia aqui hoje e vendo o que vai dar galera. Olha só, temos aqui algumas coisas sobre Game Pass e beleza, já ganhamos aqui uma conquista, na verdade ele, uma medalha. Eu vou falar com... Ih, esse maluco bombadão, deixa eu falar com esse maluco bombadão que eu quero ficar igual a você mano. Então beleza, ele está dando boas-vindas ao Roblox Fitness Center. Você precisa de alguma coisa? Sim, eu preciso de músculos. Bom, ele não quer conversar, mas aqui parece que temos algumas animações, ó. Vamos ver, exercício pack. Ah, olha só, animações, beleza. Tá, eu preciso comprar. Ah, meus amigos, aqui é para parar todas as animações, mas parece que temos que comprar, não é mesmo? Tudo bem, então a gente vai fazer aqui, vamos ver. Ah, meus amigos, vamos levantar algumas libras. 30 libras. Isso é muito pouco para mim, mas vamos usar isso daqui só para aquecer. Vem comigo. Não, eu quero de 150. Deu a... Deu a... Vocês viram que o Golden Note levanta tanto peso que ele buga. Ele buga espaço-tempo, olha só. Bora, bora, Golden Note, bora. Ah, eu posso aumentar ali, ó. Clicando aqui eu posso aumentar, ó. 150, vem. Olha só, temos aqui Gold Membership. Para passar você, você pode ir para a sauna. Que interessante, mas a gente não quer sauna. Não queremos sauna. Uh, olha só. Vamos ver aqui. E aí, gatinha? Você vem sempre por aqui? Uh, belos músculos, hein? Nossa, ela está segurando ali a alter e ao mesmo tempo está fazendo barra, cara. Deixa eu olhar para ela aqui. Deixa eu olhar para ela. Que eu vou ensinar... Ah, será que não tem como? Olha só. Pega essas costas malhadas, garoto. Ah, ah. Tem certeza que você não quer sair comigo? Ah, você não vai deixar de sair comigo por causa disso, não é mesmo? Eu sei que você consegue fazer mais coisas. E eu preciso impressionar ela, então. Pera aí. Deixa eu subir aqui. Eu vou subir aqui. Eu vou pegar um halter. Esse. Eu não quero pegar o halterzinho, não, mano. Cadê? Eu quero esse grandão aqui, vermelho. Oh, o cara chegou deslizando aqui, meu. Eu acho que só tem como pegar esse daqui, viu, galera. Não tem como pegar... Não, espera aí. Aí você também já quer... Pensei que eu tinha pegado pequenininho. Vamos lá. Oh, o que é isso aí? O que é isso aí? Mal posso sair um pouquinho e o cara já toma o meu lugar, meu. Quem disse que eu vou revezar com você? Deixa eu... Deixa eu sair. Oh, 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 oh. Oh, o que foi aquilo? Vou impressionar ela agora. E aí? Hã? E aí? Hã? Aham? 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 Eu acho que agora você me quer, ok? Eu acho que você me quer agora. Não quer não, loirona? Beleza. Deixa eu jogar isso aqui fora. Porque eu não quero mais malhar. Opa, o que é isso aqui? Uh, fitness café. Vamos comprar aqui e tomar comida. Vamos ver. Eu quero um iogurte. Vamos tomar um iogurte aqui, ó. Chabalzão aqui, ó. Uh! Toma um iogurte pra ficar maroto. Sabe o que tá faltando aqui? Só tá faltando aqui uma barra de status nesse game aqui. Eu não sei se isso vai ser acrescentado no futuro. Mas uma barra de status aqui mostrando bíceps, tríceps, perna e... E sabe o status, assim, de músculos de cada parte do corpo. Pra daí, conforme a gente vai malhando certa parte do corpo, a gente vai acrescentando mais força aquilo, entendeu? Eu acho que seria muito legal. E isso libera novas... Novos exercícios, vamos assim dizer, né? Porque, por exemplo, eu consegui levantar 150 libras ali de primeira. Então isso, com os status, no caso, iria fazer com que eu liberasse, tipo, levantar agora 75 libras. Sabe? Entendeu? É basicamente isso. Então, vamos aqui andar de bike. Porque barque... Barque, não. Bike. A bike, ela faz você exercitar suas pernas. Faz você ter saúde. Mas, ao mesmo tempo, é tranquilo. Você fica ali sentado. De vez em quando, tem uma telinha aqui pra você ficar assistindo. Ou tem uma tela no meio da academia pra você ficar assistindo. Como aquela ali, por exemplo. Você pode estar assistindo sua TV e olha... Opa! Não, deixa eu ver que programação é essa. Não acredito nisso. Oh my god. Gente, que lindo. Olha só isso. Sapo bilunesco. Oh! Smoking, revi... Revi... Revi day. Bop, 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 bop. Beleza. Aqui também tem... Deixa eu ver. Aqui também tem barra e aqui tem as belicic... Esse cara tá gostando de fazer isso, hein? Pelo jeito, ele tá curtindo. Deixa eu guardar os halteres, porque aqui tem que manter a organização na academia para outras pessoas que vão usar, né? Aqui são acessórios para que tem Game Pass. Ah. E aí, amigão? Você está... Uh, ele tá brisando ali, hein? Tá. Aqui a gente vai fazer, então, escalada. Olha que legal. Oh, louco! A menina pisou na minha cabeça, meu. A menina caiu na minha cara. Olha que legal, meu. Sensacional. Sobe. Escalando. Perfeito, perfeito. Bora, Goldenote. Bora! Vamos ficar grande, Goldenote. Caramba, meu. Oxi. Agora eu quero ver a galera falar... Você tá quadrado, você tá quadrado, Goldenote. De nada agora... Uh, olá. Como vai você? O que é isso aqui? Isso daqui é o tapete para você fazer abdominal, galera. Você vem aqui, ó. Uh, para ficar com o abdômen trincado, ó. Uh, você não quer deixar aquela garota lavar a roupa na sua barriga? Então, aqui é o lugar certo, ó. Você vem aqui. Uh, uh. Três de quinze, três de vinte. Você vem aqui, ó. Ó, levanta. Sempre ali, ó. Mexendo e focando no abdômen. Vem comigo, que você vai ficar monstro. Olha só. Já tá até dobrado aqui, já, ó. Já dá para lavar até cobertor nesse tanquinho. E ali, ó. Você pode escolher tanto rosa ou azul. Então, opa, pera aí que temos aqui roupites. Eu quero. Agora eu tô fitness. Ué, tudo bom? Deixa eu encostar aqui. Pronto, agora eu tô fitness. Aquele cara ali tá só olhando para aquela... Tá olhando para quem? Eu acho que ele não conseguiu pagar academia esse mês. Ele não conseguiu pagar academia esse mês, então ele tá ali fora ali só sentindo saudade. Vamos subir por aqui, então, porque parece que tem mais halteres. Uh, essa daí é... Essa aparece comigo, hein. Tem até aparelho. E aqui você pode, então, fazer esteira, ó. Só que aqui é o seguinte. É manualmente. Você tem que ficar apertando W. Eu vou aumentar. Eu quero aumentar. Eu quero colocar mais. Deixa eu ver. Tá no 15? Dá para colocar e diminuir. Olha que legal, meu. 18, 19... Vamos colocar. O máximo parece que é o 22. E o legal desse game aqui são as músicas. Infelizmente, são músicas que eu não posso colocar no vídeo. Mas são músicas muito legais de se ouvir, galera. Isso que eu... É tipo assim, a música sempre dá aquele ponto a mais enquanto você tá jogando alguma coisa, né. E aqui tem as músicas sensacionais. Ué, vai até o 20? Eu vi até o 22. Vamos deixar no 20? Eu tô me apertando aqui. Não é possível, cara. Vou dar porrada. Vou dar porrada, mano. Vou dar porrada. Vamos lá. Corri tanto que eu caí, né. Fast is Man Alive. Vamos ver. Tá quanto? É, tá 15. Vou aumentar agora. Ih, caramba. Eu não consigo. Eu não consigo. É muito pra mim. Só que não. Vamos que vamos. É força nessas pernas, Goldenote. Vou mostrar pra galera que a gente consegue, meu. Nunca desista. Aumenta. No 16 já vai. No 17 já começa a me tirar. Já começa a jogar pra fora. Daí tem que ter muito cuidado, galera. Mas a gente consegue. Tá vendo, ó. Ó. Perna à direita, perna à esquerda. Beleza. Ok. Tô preparado pra mais exercícios. Tomei aqui um iogurte. Pra ficar fortão. Muito bom, hein. Pra você tomar no café da manhã. Regulariza o seu estômago. Eu acho que é isso, né. Mas é o seguinte. Vamos lá agora, ó. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu treinei. Olha só essas pernas, ó. I am the fast man alive. Meu nome é Barry Alan. Barry Alanotti. E eu sou o homem mais rápido vivo. Olha só que coisa incrível. Goldenotti com suas pernas super fortes. Preparadas para isso. E parece que eu tô correndo cada vez mais rápido, meu. Acho que não afeta isso não. Do 1 ao 4, né. Não tem nada a ver. Mas aqui você pode... Eu achei que ele tava zoado ali. Ah, não dá pra passar por aqui. Mas temos uma piscina ali, galera. Aqui é legal pra você tirar corrida com seus amigos, né. E ali parece que tem uma quadra de basquete. Lá eles jogam mais basquete, né. Mais conhecido o basquete. Futebol americano. Aqui nos BR... Opa, pera aí, mano. Pera aí que você tá andando. Opa, deixa eu... Você é que eu consigo fazer? Não consigo. É muito difícil. Eu quero ir pra piscina. Depois de ter malhado. Depois de ter suado. Eu quero ir pra piscina, mas parece que não podemos porque precisa ser um membership. Que triste. Que triste. Só que não, né. Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui pra... Eu vou tentar passar, galera. Deixa eu tentar aqui fazer um negócio. Ah, não dá, ó. O desenvolvedor tirou o shift lock. Porque ele tá ligado que dá pra fazer... Dá pra passar pela parede com o shift lock, né. E não tem como. Porque ele tá desativado, né. Por conta do desenvolvedor. Esperto. Ai, meus amigos. Então, pra encerrar o dia... Não, tá até um monte de cara suado ali. Ficar todo mundo abraçadinho. É ser esquisito, né. Mas é o seguinte, galera. Malhamos bastante por hoje. Meus músculos estão aprimorados. Estão afiados. Estão salientes. Se você curtiu o episódio de hoje, você vai dar um soco nesse gostei. Vai dar aquela força. Eu quero ver os músculos trabalhando e clicando nesse gostei pra dar aquela força. Conto com o apoio de vocês, meus amigos. Querem mais episódios? Trago pra vocês. Comente logo abaixo. Querem recomendar jogos? Comente logo abaixo. Conto com as dicas de vocês de novos jogos pra estar jogando. Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Um grande abraço do Gudenote. Até a próxima. E falou!